Já pensou um bebê nascer e não ter registro de nascimento, ou seja, não existir para o Estado? Pois é, em 2019, 60 mil crianças não foram registradas no Brasil e sem registro civil, não tem acesso a serviços públicos, como educação e saúde. Há um mês, Geisiel deu à luz a gêmeos. Antes de voltar para casa, ainda na maternidade, registrou os filhos. Hoje, João Guilherme e João Gabriel voltaram para a primeira consulta e a mãe garante que tudo fica mais fácil com o documento em mãos. Facilita bastante até para fazer os exames, para ter reconhecimento da existência deles e também para atorir os recursos. A certidão de nascimento é o primeiro documento que comprova a existência do cidadão e com ela você passa a ter direitos e acesso a políticas públicas, como educação e saúde. É a porta de entrada para os outros documentos, para a identidade, carteira de identidade, que é o próximo documento, porque no cartório a gente já consegue emitir a certidão de nascimento junto com o CPF. O registro de nascimento é gratuito e deve ser emitido preferencialmente até os 15 dias do nascimento da criança. Para quem mora mais de 30 quilômetros distante do cartório, esse prazo se estende por mais três meses. A maior dificuldade para tirar o documento é para quem tem mais de 12 anos. Segundo o IBGE, só no ano de 2019, 60 mil crianças deixaram de ser registradas. Isso representa cerca de 2% das crianças nascidas no país naquele ano. Esse pai de primeira viagem está feliz com a chegada do filho João Lucas. Mãe e bebê ainda não receberam alta e o registro de nascimento do pequeno já está pronto. Ele já está registrado e mais um brasileiro. O registro civil é algo que faz parte da identidade de cada cidadão, que tem uma data de nascimento, que tem um município de nascimento, que tem o registro dos pais. E isso é muito importante até para o histórico dessa família que vai se perpetuar.